Seja muito bem-vindo a mais um programa. Gestão de embalagens e resíduos em agricultura é o tema que abordamos na reportagem de hoje. Para ver mais à frente, o jovem terceirense Luís Castro sagrou-se campeão nacional de Karaté na categoria de combate em juvenis masculinos na Póvoa de Varzim. Em oito anos, o rastreio de câncer da mama chegou a 112 mil mulheres com idades compreendidas entre os 44 e os 74 anos. O rastreio é destinado a mulheres que não apresentam sintomas, sendo um exame radiológico realizado de dois em dois anos. O sistema integrado de gestão de embalagens e resíduos em agricultura. Valor fito já vê resultados positivos nos Açores. O objetivo é encontrar um destino adequado para os recipientes de produtos gerados nas explorações agrícolas. Por amor à terra é o seu lema. O sistema integrado de gestão de embalagens e resíduos em agricultura, de seu nome Valor Fito, pretende encontrar um destino adequado para os recipientes de produtos fitofarmacêuticos, biocidas e sementes gerados nas explorações agrícolas. Uma iniciativa que já vê resultados. A Valor Fito está na região já há alguns anos. Particularmente nos últimos anos tem havido um crescimento acentuado da quantidade de embalagens que são valorizadas e retomadas nos pontos específicos da Valor Fito. Referi há pouco que de 2014 a esta parte praticamente triplicámos a quantidade de embalagens retomadas na região. A região neste momento está muito próxima dos 50% de taxa de retoma e valorização daquilo que é o âmbito da licença do sistema Valor Fito. E, aliás, no último ano crescemos cerca de 26%. A União das Cooperativas de Laticínios Terceirense, a conhecida Unicol, recebeu em 2017 o Prémio Crescimento Algarve e Ilhas no âmbito deste projeto. Um exemplo que deve ser seguido por outras entidades, conforme afirma o Diretor Regional do Ambiente. Vemos o ano passado da Cooperativa Boupastor, este ano a Unicol, aqui da Terceira, a serem premiadas, como disse, no contexto destas três regiões do país, como um empenho daqueles que são os produtores e distribuidores desse tipo de resíduos na sua valorização por via da retoma e do estímulo à devolução por parte dos agricultores em geral destas embalagens. E é um caminho a prosseguir. É um exemplo que deve ser partilhado e que deve ser seguido por outras entidades e outras cooperativas, não só na busca de um evento ou premiação, mas sobretudo naquilo que é o incremento da quantidade de embalagens retomadas, retirando-as de uma gestão inadequada e de um abandono, muitas vezes é meio natural, de embalagens de produtos, alguns deles com natureza perigosa. O governante acrescenta ainda que estes prémios são a prova de que grande parte dos agricultores estão já convencidos da importância destas práticas para a conservação do ambiente. Eu creio que não podemos colocar as questões em termos de geração ou de idade. Temos exemplos de boas práticas e de más práticas em todas as gerações e nas mais diversas idades. Certamente que é mais fácil educar a partir de novo, é pequenino que se torce o pepino como costuma dizer o povo, mas estes dados, estes resultados e que têm expressão, por exemplo, nestes prémios que foram atribuídos à região nos últimos dois anos, dão-me a nota que não são apenas os mais novos e que a generalidade dos agricultores e do nosso setor produtivo primário estão sensibilizados para esta questão. Apesar de já muitos produtores seguirem estas práticas, a generalidade é o objetivo. Neste sentido, o executivo açoriano irá desenvolver uma campanha de sensibilização na Feira Açores 2018, que acontece de 15 a 17 de junho, na Ilha Terceira. Dia 31 de maio, feriado, serão três as touradas à corda na Ilha Terceira, no terreiro do Paço, na freguesia da Ribeirinha, no cantinho em São Mateus e no terreiro do Porto Judeu. Os eventos têm início às 18h30. O programa de hoje chegou ao fim, mas como sempre, regressa amanhã. Música 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 Música